Bom, Hilário, nós estamos aqui na cidade de Vila Rica, na pista de Chevy Cross, onde está acontecendo a corrida de Chevy Cross, uma das etapas do regional de Chevy Cross, da nossa região do Araguaia, e também a corrida que comemora o aniversário de 33 anos de Vila Rica. A gente vai acompanhar a terceira bateria, mostrando aí algumas imagens, inclusive dos vencedores, e ao final a gente vai estar falando também com alguns pilotos, algumas pessoas participando aqui. Vamos falar com o pessoal de Confresa para estar divulgando aí a data da corrida que vai estar acontecendo em Confresa. A primeira é a participação, né? Nós não tivemos tanta sorte aí, o carro deu problema, estava andando até bem, e não deu certo, o carro quebrou, né? Tanto na bateria como na corrida final também. Mas, assim, satisfeito por estar aqui participando, quero parabenizar aí o pessoal do Chevy Cross aqui, o presidente da Arci, que sempre organiza e ajuda a organizar aqui em Vila Rica, Confresa, Querência, Santana também. Agradecer a prefeitura que tem apoiado esse evento aí, né? Está, parece que, 10 mil em premiação, né? E parabenizar também os pilotos campeões aí, que eu sei que o Gleice ganhou em primeiro lugar aqui da Vila Rica. Tem um pessoal de querência também, que saiu bem classificado aí. Quero parabenizar esse piloto por ter chegado aqui até o final na corrida. Hoje foi uma corrida de alto nível aí. Teve quebra de muitos carros, né? Porque o pessoal realmente exige muito dos carros, são pilotos bons, são profissionais, porque é desde 2011 que começou o Chevy Cross, né? Eu não corri hoje porque eu tive um incidente, tive fratura de costela, a vontade de correr era muito, mas todos pediram para não correr, meu carro chegou aqui, não funcionou, então achei melhor realmente não correr, a gente ficar então para a próxima. Olha, a gente tem que parabenizar tanto o pessoal de querência, Vila Rica, com o Fresa foi que iniciou realmente esse Chevy Cross, né? Canabraba, quando era o Lata Terra, né? Então, isso aí tem muitos participantes, inclusive o prefeito, com o GEM, de querência, também comprou um carro e está participando, né? Então é uma coisa que é diferente, que o pessoal realmente interessa, o público aparece, e vocês podem ver nas imagens aí, para quem vai assistir, que realmente foi bem disputada, essa corrida de hoje. O que o Fresa deve acontecer, segundo o pessoal da Prefeitura, da organização de lá, do evento, deve ser em julho ou agosto. A gente espera que vai ser um grande evento também, o pessoal vai aparecer, não sei se vocês vão aproveitar uma oportunidade do outro evento, talvez uma expo Fresa, né? Mas, tudo indica que vai ser muito importante, vai ser interessante, talvez até do nível desses aqui, como foi em querência também. Ela faz parte do circuito regional, é a segunda etapa desse ano. Olha, a participação é muito boa, os jovens estão começando a gostar, a ver o público que está presente, né? É um esporte de alto risco, mas nossos pilotos estão preparados, você viu que nenhum acidente grave, acidente ocasional, e nós estamos muito felizes com a realização. Eu gostaria de agradecer à Prefeitura pela premiação aos pilotos. 10 mil reais dividido nos 10 primeiros colocados. Bom, pessoal, assim a gente finaliza aqui na pista de Sheva Cross Vila Rica, corrida e excelente. Tivemos como campeão o Gleitson, em segundo lugar ficou o Neto Delgado, conhecido como Vaqueiro, e em terceiro lugar, o Flaviano aí, os pilotos de Vila Rica, fazendo bonito, compondo todo o palco aí dessa corrida que faz parte do circuito regional aí, de Sheva Cross, e que também comemora os 33 anos de Vila Rica. Música 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 Música